Alô Brasil, bem-vindo a um novo episódio de Let's All Play, meu nome é Fernando, hoje nós vamos estar jogando Fall Guy, esse jogo tá maior sucesso não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, e é um jogo muito legal, mas você já viu aquele show do Silvio Santos mostrando os japoneses correndo no obstáculos, tem que passar na porta certa, tem umas portas que tá fechado ou tem um bicho atrás, é basicamente aquele show, mas com 60 pessoas jogando em cada jogo e o processo vai eliminando, toda fase que você vai passando, vai eliminando certo número de pessoas até ter só um vencedor. Então vamos lá? Essa fase é legal, eu gosto dessa fase. Tô jogando esse jogo faz um mês e eu só ganhei duas vezes, vamos lá, amarelo e verde. Me empurrou, palhaço. Ok, ok, ok. Empurra, empurra. Isso. Abre a porta, abre a porta. Vai, passa, passa, passa. Ok. Uh, uh. Passei. Alright. O número em cima, no canto direito, mostra quantas pessoas que pode passar. 43 pessoas. E eu consegui passar essa fase. Então, agora eles vão eliminar as pessoas que não conseguiram passar. E os que passaram vão pra próxima fase. Óbvio. Nós ainda estamos no jogo. Vamos lá. Vamos lá. Primeira porta, vou direto. Isso. Segunda porta. Aí. Eu acho que é essa. Oh, tô certo. Agora eu acho que é aqui. Errei. Ou não. Ou não. Ok, 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 ok. Ok, tá aberto. Vai, 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 gente. Vai, gente. Oh. Corre, 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 corre. Corre. Ok. Quarto lugar. Não tem importância. Não tem importância enquanto você qualifica. Você pode chegar em primeiro, você pode chegar em último. Mas o importante é passar. Talvez esse vai ser o nosso fim. Ou talvez hoje eu consigo. Vamos lá, gente. Eu sei alguns truques aqui. Vamos lá. Mas essa multidão... Nossa. Ok. Vamos lá, vamos lá. Cuidado com... Ai, que esse palhaço me empurrou na bola. Ah, não. Consegui. Que sorte. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Aqui é o meu inimigo. Não. Ai. Sai, cavalo. Vamos lá, gente. Não. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Não. Perdi. Bem. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer agora é... Continuar. Vamos lá. Eu vou tentar ganhar uma coroa. Coroa é quem ganha. Primeiro lugar. Vou tentar jogar melhor. Eu vou tentar. Sai da frente, povo. Aí. Vamos lá. Nossa. O povo me atropelando. Qualifiquei. Oh, esse cavalinho. Vai conseguir? Não. 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 A única razão que você pode morrer aqui, é se alguém for burro e te empurrar no buraco. Opa. Tem um crocodilo ali empurrando o povo. Uh. Caiu. Para de me empurrar. Palhaço. Só fica indo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Pronto. 16 pessoas caíram. Você qualificou. É só sobreviver. Esse jogo. Você tem que ter um rabo quando o tempo acabar. Metade das pessoas tem rabo, metade não. Então, se você não tem um rabo igual eu, você tem que roubar de alguém. E você tem que ter certeza que você vai ter um rabo quando acabar o tempo. Peguei. Peguei. Nossa. Peguei. Sai vazado. Sai vazado. Sai vazado. Agora, se você tem um rabo, você tenta ficar com o rabo até o tempo acabar. Oh, oh, oh. Oh, meu Deus. Ok. Pegou meu rabo? Ah, palhaço. O que? Cinco segundos? Peguei. Não. Não. Último segundo. Palhaço de cavalo. Não acredito. Último segundo. Vocês viram? Bem, esse jogo é assim. Ridículo. Vou mais uma vez. Vou tentar pegar essa coroa para vocês. Essa fase é legal. Esse aqui, você nunca sabe se você vai passar ou não. Ih, eu estou atrás de todo mundo. Esse aqui agora vai ser... Não. Vai. Sobe, meu filho. Calma. 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 Você tem que ter paciência nessa fase. Deixa todo mundo entrar no pânico. Deixa. Ai. Não. Uh. Oh, sobrevivi. Vai, 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 vai. Vem para cá, cavalo. 38 pessoas que podem passar nessa fase. Então, vai com paciência. Vai com calma. Vai com calma. Vai com calma. Ih, caiu o pombo. Uh, yeah. Uh, 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 uh. Vamos lá. Passamos. Assisti os outros agora, enquanto a gente espera. Oh. Vai, 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 vai. Vai, isso aí vai passar. Vai lá, pombinho. Vai, pombinho. Você consegue. Você ainda tem chance, meu amigo. Vai. Vai. Você é o pombo da esperança. Vai. Vem para o outro lado. Vai. Cinco. Seis. Yeah, ele passou. Garoto. Tchau, 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 tchau. Isso, é jogo de memória. Você tem sete segundos para lembrar o que os painéis embaixo. E você tem que estar em cima do painel certo. Quando o tempo esgotar. Ó. O tempo vai esgotar. Eles vão mostrar uma foto. Uva. Maçã. Você tem que ficar lembrando onde que é esse painel. Uva e maçã. Uva e maçã. Vou ficar aqui no meio, que aí eu posso ir. Ou uva ou maçã. O tempo esgotar. Eles vão mostrar a foto. Agora. Maçã. Então a gente sabe que é aqui. Se você não estiver no painel certo. Você cai. Igual uns caras ali caíram. Cereja, laranja, uva, banana. Cereja, uva, laranja, banana. Cereja, uva, laranja, banana. Ok. Aqui. Ih, caiu. Mais uma vez. Melancia, maçã, cereja, laranja, uva. Uva, laranja, melancia. Cereja. Não. Uva, laranja, melancia. Aqui. Não empurra. Não empurra. Uh. Passei. Qualifiquei. Próxima fase. Eu vou pegar essa coroa. Ah. Oh. Pfff. O objetivo é você pegar o ovo. E mostrar no seu ninho. Separado por times. Quem tiver mais ovos. Passa. O time que tiver menos ovos. É desqualificado. E você pode roubar. Tem uma laranja. Ah. Uma laranja é uma pessoa. Eu tava tentando pegar a laranja. Eu pensei que era um item especial. Uma laranja. Agora o povo vai começar a tentar roubar. Eu tenho uma estratégia aqui. Eu fico aqui. Ó. Aí. Laranja. Team laranja. Ó. Tentando roubar. Vermelho. Não vou deixar se passar. Não. Não. Para ele. Nossa. Que bagunça. Não. Quem é você? Não. Time vermelho. Não. Não. Para ele. Não. Faz alguma coisa, cara. Estão tentando roubar os nossos ovos. Não. Dinossauro. Para. Para o dinossauro. Nossa. Meu Deus. Vocês conseguem ver os números. Lá em cima da tela. Qual time tá indo bem. Qual time tá indo ruim. Time vermelho. Pelo jeito. Ele tá perdendo. Eles estão aqui tentando roubar os nossos ovos. Bem feito. Vai perder. Qualificamos. Tchau time vermelho. Ah. Foi o time laranja que saiu. Uau. O amarelo. Estamos chegando no fim. Estamos chegando no fim. É essa e mais uma. Brinca não. Brinca não. Brinca não. Se você ficar atrás do painel. Eles vão te empurrar fora do campo. Você pode tentar parar o povo. Mas não é legal não. Vamos ver se alguém vai virar empurrado. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para de me empurrar. Quatro pessoas já morreram. E agora vai ficando apertado. E agora vai ficando apertado. Nós estamos na final. A coroa vai ser nossa. Eu acredito. Acredito. Ixi. Fall Mountain. Ok. Deixa eu concentrar aqui nesse povo. A coroa está literalmente no final. Quem chegar lá pega. Eu descobri logo que você tem que apertar o botão para pegar a coroa. Você não pode só pular. A coroa no final. Você tem que apertar o botão R2. R2. Ah, não. 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 O que? Eliminado. Cheguei na coroa, gente. Ele. Cheguei na coroa. Quase. Quase. Vocês viram. É possível. O coração está batendo. Jogo muito legal. Obrigado por ter visto a gente jogar hoje. E eu te vejo na próxima. Meu nome é Fernando. Não se inscreva de se inscrever. Falou, Brasil.